Abertura 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 Eu falo o sador, com o que ele passou, com o que ele fez, eu vou ficar em zá, que já, eu estou pegando, com o que eu fizer, com o que eu vou fazer, como tem eu e paguei, a ver, eu não vou ter, quem são da merda, o que eu me pedi, eu não me pedi, mas que eu estou pegando, você tem que se segurar, me pensei que vai ser 처음, eles vão fazer no lugar na vás, se eu terem mais duro, Obrador se estipou, é pra te conectar na me Estipo, texto, hlaseu, 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 hlaseu Oh! A vergonha, a vergonha, a vergonha, a vergonha Vígene, pato, na pera, servos Não se querem bavir, não se querem vergonha Tanto na sua menina, o meu tempo é pra te bateria Que tu me dá pra se ela os vice-versa, como tu me deu Que tu não vai ter o topê, louva-ni e tu me bater E eu vou te dar pra ti, eu tô te lá A CIDADE NO BRASIL 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 E o que derrub pie o te que eu tenho uma pesquisa que eu serei preparado Tô com a pesquisa, eu tô com a pesquisa Eu vou te dizer que eu estou assim, eu tô com a pesquisa O peifado, eu vou continuar o Dio Índio para vender hoje o nosso show ispt E o peifado, eu vou superstar Subisse um euro que tem o estra steal Tem o estraã Eeea, eeea Uma asistraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tietinho... Coward, Coward... Tietinho... Região de Fında Oh Oh! o Necaçar Bios Piesa A mou te pridahise peçam Eu fone em lig freedom já se há agora A mim sou Nossa, nossa nunca eu te consgueu Preve 즉 meus esponjamentos Travou Camão Se levou aprawa e gocupou Elej pra milho e 알равtur 33 bar do bar Filhe e柳on gado Muito forte isteram Peacaksın, Lhão Camão Sou covão comerwebre de Vadyu ao život V applications adversário Mir Patchou Puta no top, puta no capítulo e no calo Vendo no meu deserto, eu não sei o meu esparto Puxo ano com o bicho, eu vou londado Deixa o seu bicho pra comigo, tudo é mais o meu palo Eu não se encontro no meu primeiro de calo São polizinhos, hoje eles comem, sou claro Hoje é o ataque, já nem vela, vela, vela O primeiro contrato, o braço e o reforçado Ho, 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 ho Ho, 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 ho Eu sou lupa, vore na subiça, pusi síti Volha lupa, vós o cacat, prevoi glúti Volha lupa, vore to te peras, pusi síti Volha lupa, vós o cacat, prevoi glúti Vá, vós, 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 vós Vó, vós, 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 vós É só um bocinho pra ver, fládovista, emoção, a gente aqui não tem novas, mas o que o homem está mais alto, mas o homem está mais alto, mas o homem está mais alto, mas o que isso confere, mas o que não é a escola, nem o que eu te amo, o seu descanso e a sorte, mas todos os outros, eu me pergunto e o que é o sorte, a sua dúvida está, a euforia cresce, que você está em torno do seu próprio estilo, mas não quer dizer que você tem ilusiasse, mas com o meu, cada dúvida se nasco, O que já está? O que eu acho que tem uma coluna, os contes vão estarecer há um tiro e o poder. Oh! 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 Tome de mim mesmo, o que eu tenho,евичa. Oh! 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 O que é isso que você tem na bandeira, que eles são milagroses. Tudo queみ, o que eles me atacam, Tudo o silêncio, que me saíram, nas nezabijem Tvorei národini, vítas e texas, rukas e sobram Oh! 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 A eu vou para a sebe, a sebe, a sebe, a sebe, a sebe, oh! 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 Tvorei národini, vítas e texas, rukas e texas, oh! 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 E aí, aqui, aqui, tem que ser tratado de generação Tudo o silêncio, que me saíram, nas nezabijem Tvorei národini, vítas e texas, rukas 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 e tex A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL